Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika com três Ns no final, e hoje eu vou falar de Heartstopper, uma série que não parou meu coração, mas sim deixou ele mais quentinho. Sério, gente, que série mais fofa, mais confortável, mais gostosa, mais emocionante. E assim, né, pra quem não vê o canal faz um certo tempo, esse cenário aqui, diferentão, é porque eu tive que sair às pressas do meu outro apartamento que tinha o estúdio, enfim. Tô, assim, Mikannn perdeu tudo, drama, sem estúdio, basicamente. Então eu tô gravando desse jeito meio improvisado, já peço desculpas aí por qualquer problema de áudio ou cenário meio bagunçado, porque meio que é o que tem pra hoje. Eu espero poder reverter isso em breve, beleza? Ok, mas então vamos lá. O que é Heartstopper? Essa série que foi lançada na Netflix sobre o encontro entre dois garotos. Assim, quando a gente para pra pensar, ela é uma série que se manteria muito no que a gente consideraria aquele romancezinho, água com açúcar, aquela coisa fofinha, que se passa em um cenário de escola, assim, mais colegial, né, essas coisas. Mas tem uma diferença, que é esse romance, que normalmente é deixado pra casais entre um homem e uma mulher, foi dessa vez protagonizado por dois garotos. Não só eles, na verdade, né, tem outros casais que são mostrados aí na série, muitos deles de uma maneira super fofa também, super construtiva. O legal desse cenário é que dá pra ver minhas gatas zanzando ali atrás, então já peço desculpas se a Cleo fizer alguma coisa. Ô Cleo! Estamos de volta, minha gata tava brincando com um fiozinho, não pode porque senão ela come. Mas enfim, voltando. Eu acho que Heartstopper é uma série muito bacana exatamente por isso, porque pega esses vários tipos de romance e várias pessoas com identidades que a gente normalmente não veria contemplada nessas histórias água com açúcar. E a gente vê elas sendo contempladas de maneiras que até eu acho que às vezes não aparecem nessas outras séries. Eu acho que existem discussões muito legais e muito maduras sobre como as pessoas evoluem em relacionamentos, como as pessoas descobrem os sentimentos umas pelas outras. Eu acho isso um grande mérito da série. E uma coisa que eu queria trazer aqui, que eu acho que a gente sempre precisa ter em mente, é que quando a gente vai consumir alguma série, algum filme que tenha representatividade, a gente não pode ficar pensando que a série se resume a isso. Porque quando a gente vai ver um filme, uma comédia romântica, que tenha um casal que seja um homem e uma mulher, a gente não vai necessariamente ver porque é um filme hétero, sabe? Então eu acho que é importante sim levar em conta a representatividade, mas também reconhecer as outras coisas que essa série tem além de representatividade. Que é uma coisa que muitos estúdios não entendem muito bem, né? Às vezes acham que só por colocar os personagens com identidades diferentes lá, já estão resolvendo todos os problemas. E sim, já é um passo. Mas eu acho que Heartstopper acaba trazendo algo além. Acaba sendo uma história que é gostosa de assistir, que é muito boa, que é muito quentinho no coração, uma delícia de assistir. E também tem representatividade, tem representações legais e positivas. Uma coisa legal também de Heartstopper é que essa série é uma adaptação de quadrinhos. E também é uma das adaptações de quadrinhos mais legais que eu vi nesses últimos tempos. Aqui os quadrinhos, eu comecei a ler eles depois de ver a série, porque eu fiquei muito viciada. Por enquanto eu ainda tô no primeiro, porque eu tô lendo bem aos pouquinhos mesmo. Porque eu quero saber pra onde vai essa história. Eu sei que ela tá bem avançada em relação à série já, pelo que eu entendi. É uma HQ que, na verdade, anteriormente era pra ser uma webcomic, né? Ela era lançada online pela Alice Oseman. Me corrijam se eu tiver pronunciado o nome dela errado. E assim, pelo que eu entendi, não é só Heartstopper. Também tem livros, tem comics de outros personagens desse universo e tal. Eu tô começando nesse universo? Vamos lá. Heartstopper mesmo, tem a história do Charlie. É o Charlie Spring, que é um garoto que saiu do armário recentemente na escola dele. Ele é gay e ele tem muita dificuldade de ser aceito por outras pessoas em relacionamentos, assim. Ele acaba sendo aquela coisa de, ai, a pessoa às vezes até quer ficar com você, mas não te assume. Tem toda essa questão de o que representa você sair do armário quando você tá num ambiente escolar, né? O que ele teve que aguentar, que bullying que ele teve que passar e tudo mais. E ele acaba ficando logo de cara com um crush em um menino chamado Nick Nelson. Que tem a aparência de ser o cara mais hétero do mundo. Então ele fica, putz, vou entrar no clube de rugby porque ele é muito meu amigo, mas eu não tenho chance. E a gente vai vendo a história desses dois se aproximando e criando um afeto muito grande um pelo outro. Se eles não se apaixonaram ou não, aí eu não quero dar spoiler da série. Mas é realmente bem interessante ver como que esse processo vai se desenvolvendo na série. Além disso, a gente tem vários outros personagens que são abordados na série. Tem, por exemplo, a Ellie, que é uma amiga deles que é trans. Então eles estudam em um colégio que é um colégio masculino. E ela acabou sendo transferida pra um colégio feminino. E tem toda a jornada dela também, de fazer novas amizades nesse colégio e tudo mais. Ao mesmo tempo em que tem que lidar com o distanciamento que acontece em relação aos amigos que ela via todo dia. Por isso que eu falo que Heartstopper não é simplesmente... Ah, tem uma personagem trans. Que ela vai lidar com as temáticas trans. Sim, ela vai, porque faz parte da identidade dela. Mas também você tem toda essa trama, que é uma trama muito adolescente. De você sentir que tá se afastando dos amigos. De você sentir que tá se aproximando mais de um ou mais de outro. Um amigo se sente excluído do grupo e aí a amiga tem que ir lá pra tentar remendar as coisas e por aí vai. Então Heartstopper toda hora tem essas subtramas que eu achei bastante fofinhas, assim, bastante interessantes. Essa é uma série sobre pessoas se descobrindo, descobrindo o amor, descobrindo sua identidade, sua sexualidade e os seus afetos também. Quando você fala disso num ambiente em que as pessoas são LGBTQIA+, você, quando tá vendo ficção, já espera o pior acontecendo. Por favor, comentem aqui se vocês também têm essa impressão quando vocês assistem alguma coisa. Que você vê que tá dando tudo certo pro casal e aí você já pensa... Hum, daqui a pouquinho vai ter um ataque homofóbico. Hum, daqui a pouquinho vai um deles morrer. Sabe alguma coisa assim? Isso, infelizmente, é uma coisa que a gente ficou acostumado a assistir na cultura pop, né? Existe, inclusive, todo um tropo chamado Bury Your Gays. Que é, literalmente, enterre seus gays. Isso foi como as pessoas começaram a chamar essa tendência que as histórias de cultura pop tinham de sempre matar personagens LGBTQIA+. Principalmente quando tinha um casal, casal feliz e tudo, sempre matava uma parte do casal. E isso faz parte de todo um contexto moral e como as coisas da ficção eram pra representar, né? A questão moral. Mas eu não quero nem entrar nisso porque não é o tema do vídeo. E eu só trouxe isso pra dizer que, assim, a gente tá acostumado a ver esse tipo de coisa na ficção. A gente tá acostumado a ver histórias sobre personagens LGBT terminarem de formas trágicas. Ou, pelo menos, muito traumatizantes. E eu senti que, quando eu tava vendo Heartstopper e eu fiquei, cara, talvez ela não vá ser uma série traumatizante. Talvez ela vá, sim, lidar com os temas. Sim, ela vai lidar com a questão da homofobia. Sim, ela vai lidar com a questão de sair do armário, as inseguranças, a reação das outras pessoas e tal. Mas ela não vai ser uma série que reduz a vivência das pessoas LGBTQIA+. Fazer isso, sabe? E eu achei isso muito, assim, refrescante. Quando eu percebi que, cara, eu não preciso me preocupar porque não vai ter uma coisa horrível acontecendo, sabe? Eles estão vivendo a vida deles. E tem as coisas que a gente esperaria de qualquer história adolescente mais água com açúcar. Quando eu percebi isso, eu finalmente relaxei e eu pude curtir a trama pelo que ela é. E eu fiquei pensando, cara, que mundo legal seria se a gente não tivesse essas expectativas de que tudo vai terminar em tragédia por esse tipo de história, né? Porque foi uma experiência muito mais legal quando eu percebi que não ia acontecer e que era só pra eu curtir o que tava na tela mesmo. Aliás, falando no que tava na tela, eu queria muito elogiar a direção de arte de Heartstopper. Porque eu achei super fofo que eles acabaram trazendo alguns elementos que a gente vê nos quadrinhos. Uns desenhinhos de flores, aí tem a folha caindo. Ou então, quando um personagem olha pra mão do outro e quer encostar e aí sai uma faisquinha. Essa faisquinha é feita com uma animação. E vocês sabem, né? Eu sou aquela pessoa que paga pau pra animação sempre. Eu fiquei muito feliz de ver isso sendo aplicado na série. Agora, além do HQ, eu vejo que tem muito da identidade visual da HQ na série. Se eu não me engano, a autora tá envolvida na série. Isso é muito legal. E é isso. Esse aqui não é um publi. Eu recebi as HQs da editora, mas eu não tô aqui promovendo. Não vai ter link pra compra nem nada. Só queria elogiar a série mesmo. A HQ também é muito legal, mas eu ainda tô lendo, então não vou dizer se ela é boa, se é ruim. Só que a série eu realmente gostei. Os episódios são curtinhos, ideal pra ver no almoço. Inclusive, tem um episódio do podcast sendo aberto, que eu gravei com o Max e o PH. E eu e o PH super recomendamos Hard Stopper pra ver na hora do almoço. Porque tem uma duração muito perfeita. É bem aquela série gostosa de você ver no almoço. Se emocionar um pouquinho e ficar ansioso pro dia seguinte pra você conseguir ver o próximo. Se é que você vai conseguir esperar, né? Minha reclamação. É muito curtinha a temporada. Pra mim, podia ter um pouquinho mais de episódios, já que eles são tão curtinhos. Mas tô doida pela próxima. Enfim, uma série que é uma adaptação de quadrinhos diferente, né? Porque são quadrinhos, mas não são quadrinhos de super-heróis. Não são quadrinhos mais nerdzinhos, vamos dizer assim. Ainda são quadrinhos, então achei que cabia super trazer aqui pro canal. Espero que vocês tenham gostado. E eu queria que vocês me contassem o que vocês acharam de Hard Stopper. Também, se você já é fã, me diz aí como que entra nesse universo, na parte das HQs, os livros. Que eu sei que assim, a série é a série, dá pra vê-la direto. Mas eu sei que tem várias obras da Alice Osman nesse mesmo universo. Então, se você manja muito, comenta aí embaixo também, pra ajudar não só a mim, mas aos outros também. E se você gostou, por favor, curte o vídeo, assina o canal. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!